Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Duas pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital. Com a dupla, a polícia prendeu um carro de luxo e 13 mil reais em dinheiro. André Souza Moldes, de 41 anos, João Paulo de Souza, de 35, conhecido como JP, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles agiam principalmente no Educando e Zona Sul, onde moravam. Mas, segundo a polícia, os dois trabalhavam na logística do tráfico de drogas em toda a cidade. Eram responsáveis por fazer pagamentos a mando de Diego Bruno de Souza, que já está preso, e comandava o tráfico de dentro do presídio. Ele também é apontado como um dos assassinos do delegado Oscar Cardoso. Além do crime de homicídio e mais três tráficos de drogas que ele responde, ele agora vai ter mais um quarto de drogas, de tráfico de drogas, um quarto crime, que vai responder juntamente com a sua tia. A tia dele, André, e o Diego, ainda utilizavam o menor, que é irmão do Diego, para poder fazer o tráfico e essa parte financeira. Com eles, a polícia prendeu esse carro de luxo avaliado em 80 mil reais e também 13 mil e 200 reais que estavam na casa de Andréia. Além disso, a polícia identificou que eles compraram uma lancha e um apartamento com o dinheiro do tráfico. Nas investigações, conseguimos descobrir que eram 42 bocas de fumo que ele abastecia, então demonstra que ele já tinha um tempo no tráfico. Ele também fazia o quê? Ele comprava bens com o dinheiro de origem lista, o dinheiro do tráfico, e esses bens ele colocava em nome de laranja, e eu colocava os laranjas para comprar mesmo diretamente. Eles vão responder por organização criminosa, tráfico, e João Paulo também por lavagem de dinheiro. O Emoã pede doações de sangue para abastecer o estoque neste fim de ano. É quando a demanda aumenta em 30% e as doações diminuem. Jeremias pediu uma folga do trabalho para salvar vidas. Deu a vontade de fazer a doação, né? Sempre dá aquela vontade, aquele ano de fazer o bem ao próximo, e hoje eu vim para fazer essa doação. Mário também estava ansioso para doar sangue. Muitas vezes, em muitos acidentes que acontecem, as pessoas precisam, né? Como eu recebi o chamado, já está com duas vezes esse ano que eu venho aqui, né? O Emoã disponibiliza 6 mil bolsas de sangue por mês para todos os hospitais do estado. O problema é que no fim de ano a demanda aumenta e as doações caem. A demanda do Emoã aumenta até 30% neste mês de dezembro, principalmente por causa das entradas de urgência e emergência nos principais hospitais aqui da capital. E a maioria das doações são para vítimas de acidentes de trânsito. Segundo pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde, que traça o perfil epidemiológico das vítimas de violência e acidente, 607 pessoas foram atendidas nos serviços de urgência ou emergência por causa de acidentes de trânsito. O sangue que mais está em falta é o tipo O positivo. Nós estamos realmente precisando elevar o nosso estoque de sangue, estamos em fase crítica em alguns grupos sanguíneos, principalmente o O positivo, mas independente do seu tipo de sangue, compareça, venha ao Hemocentro. E para atrair mais doadores, o Emoã faz a convocação por mensagem de texto. Nós fizemos a implantação no nosso servidor. Hoje no nosso servidor nós temos uma base de mais de 473 mil doadores de sangue. Esses doadores possuem telefone celular na base e nós enviamos chamando esses doadores quando há necessidade daquele grupo sanguíneo em específico, através do envio do SMS. Quem quiser doar sangue neste fim de ano, é só procurar o Emoã na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul, das 8 às 18 horas. A maternidade Ana Braga, na Zona Leste, também realiza a coleta. Basta levar apenas documento com foto e estar bem alimentado. A gente fala agora de uma ação solidária neste Natal. Nesta sexta, o Instituto Novos Caminhos distribuiu brinquedos e kits de higiene para crianças do Centro Social São Benedito, em Petrópolis, na zona centro-sul da capital. Papai Noel, música, brinquedos e criança, festa completa. Esta é a segunda vez que a ação de solidariedade natalina do Instituto Novos Caminhos é realizada. A gente observa aqui uma vulnerabilidade social dessas crianças. E às vezes uma ação pequena como essa tem uma representatividade, um impacto grande. E a gente aproveita esse espaço para tentar fazer alguma ação preventiva. No nosso caso, uso e consumo de drogas ilícitas ou até mesmo álcool. Foram distribuídos 250 brinquedos e 220 kits de higiene para crianças do Centro Social da Paróquia de São Benedito e da Comunidade Petrópolis. A gente fica muito agradecida com esta ação que a instituição está fazendo para conosco. E a gente espera que esta ação não fique só aqui no período natal, mas que se estenda no decorrer de todo este ano que vai se iniciar. Aqui o Papai Noel e os presentes chegaram mais cedo. O sorriso no rosto dos pequenos diz tudo. Eu queria agradecer por elas terem dado os presentes para nós. Porque aqui a gente aprende muita coisa. É muito legal. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.